O Lopes não jogou como meia... Como é que dizeste? Qual foi o nome que utilizaste? Meia atacante, não. Quem jogou como meia atacante foi o Hendrik. Pontualmente o Lopes podia flutuar ali se o Hendrik fosse para fora, mas nós jogámos com dois meias atacantes. O Lázaro no lado esquerdo, que tanto estava aberto como estava por dentro, e se estivesse aberto quem vinha por dentro era o Piqueires, fazia o quarto homem no meio campo, e do lado direito quem flutuava e era meia atacante, era o Hendrik. Isso acontece muitas vezes no jogo, quando joga o Hendrik na frente com o Veiga por trás, os dois baterem no mesmo espaço. Acho que são dois jogadores que ocupam e gostam de ocupar aquela meia sobre o lado direito, e quando o Hendrik joga na frente ele também gosta de jogar ali. Nós jogámos com quatro jogadores por dentro, Lázaro, Hendrik, Rios e Zé, fazer este quarteto, fazer o 4 contra 3 sobre o meio campo do nosso adversário, dando largura de um lado do Esteban e do outro, alternando ou o Piqueires ou o Lázaro, com a nossa estrutura de 3 mais 2 por trás a sustentar a equipa, e falaste muito bem dos contra-ataques, sim, no último jogo contra o Atleto Paranaense isso aconteceu, muito, principalmente por um erro tático e o erro tático é de treinador, e por algumas más abordagens de alguns dos nossos jogadores, e a nossa equipa é isto, cada jogo é uma corrida nova, cada jogo um setup novo, cada jogo afinar o carro, cada jogo corrigir, acho que corrigimos e hoje fomos os justos vencedores, não alterámos nada para a segunda parte, a não ser o golo que eles fizeram que depois tivemos que reagir, isto não é o que o treinador quer, se eu fosse depender daquilo que eu quero, e se não metesse a equação o adversário, nós jogávamos o jogo todo em cima da área do nosso adversário e a massacrá-los, só que do outro lado há um adversário que tem qualidade, que tem bons jogadores, que tem a mesma ambição que nós, que tem bons treinadores, e muitas vezes nos obrigam a empurrar para trás, nos empurrou, nós tivemos que defender, fizemos alterações na minha opinião que tínhamos que fazer, e a equipa portou-se bem, demos um bocadinho de mais solididade defensiva, com sobra, e acho que estivemos bem, podíamos ter feito inclusive o terceiro, não deu, mas minha equipa de parabéns, voltamos àquilo que é o nosso normal, mas fiquem tranquilos, que o Palmeiras vai perder, muitas vezes fiquem sossegados, eu sei que quando perdemos uma vez parece o fim do mundo, que se normaliza uma equipa que joga com, uma equipa jovem, que joga com muitos moleques, com muitos jogadores abaixo dos 22 e 23 anos, alguns com 17, 2 hoje, e que se normaliza tudo, mas nós vamos continuar o nosso caminho, porque este símbolo, joga quem jogar, seja o jogador que jogar, seja onde for, nos obriga a ganhar, e é isso que nós vamos fazer, como temos feito até agora, e mais uma vez dar os parabéns aos nossos jogadores, parece fácil, estar na Libertadores, estar a conquistar o que nós conquistamos, estar num grupo super difícil, e continuar a fazer o que fizemos, noutros grupos anteriores, e dar acima de todos os parabéns aos meus jogadores, e digam o que disser, nós vamos continuar competitivos, que é isso que mais me interessa, é que a minha equipa tem essa capacidade de saber ouvir, mas perceber que há notícias que vêm para nos estabilizar, já que alguns não nos conseguem fazer isso dentro de campo, tentam destabilizar de outra maneira, e os meus jogadores têm que saber disso, porque há coisas que falam, que são pura mentira, para tentar destabilizar a nossa equipa, e nós internamente temos que abrir o jogo, falar uns com os outros, perceber quando o treinador erra, quando um jogador não está em boa forma, e assumirmos isso, e trocarmos o que tivermos que trocar, porque no final de contas, o que conta é que o Palmeiras continua a ganhar, isso é que é o mais importante de tudo, e é isso que nós queremos, seguir este caminho. Boa noite, Abel. Ouviu aí, Capelanes? Mano, eu queria ter essa classe para tirar os outros, tem como, não tem a menor classe. Você acabou de falar, o que importa é ganhar, os jogadores têm que ir na rede social da satisfação, sobre algumas palavras, você falou também, o Palmeiras vai perder muito, é uma reformulação, é o seu momento mais difícil agora, nesse meio de temporada, vai ter que reformular o time, e você está atrás de uma nova espinha dorsal? Olha, grande a pergunta que fizeste, parabéns. Sim, claro que vamos ter que reformular, mas eu adoro isso, e espero que a direção me acompanhe nessa reformulação, porque nem sempre é fácil, mas nós sabemos que para manter a motivação, a ambição dentro de um elenco, é preciso essa reformulação, e seguramente nós vamos ficar sem o Gomes, possivelmente o Piqueires, o Rios, não sei se o nosso selecionador nacional se vai lembrar de mais algum do Palmeiras, já que o José Rafael é um dos jogadores que está na lista, ou como se chama aqui na pré-lista, o Veiga também está, o Murilo também está, o Hendrik já foi, eu adoro isso, adoro desafios, e muito sinceramente, já comentei isso com a minha equipe técnica, há aí um plano, e eu estou muito desejoso de seguir esse plano, porque é em coisas que eu realmente acredito, e acredito que, daqui a dois meses, quando começar, não é Sul-Americana, é a Copa América, vamos ter que, não que reformular, porque os jogadores já estão connosco, eles já estão a treinar connosco, temos, um zagueiro jovem, que tem muito talento, que está a treinar connosco, já desde o início do ano, treina connosco e joga embaixo, seguramente que também nos vai ajudar, temos o Naps, que está muito bem, o Fabinho que já há muito tempo está a dizer, professor, olhe para mim, que eu estou desejoso por jogar, você deu a oportunidade agora a outros, ao menino, vê lá quando chegar a minha altura, tenho certeza que eles pensam nisso, e nós vamos arranjar soluções, como sempre fazemos, para continuar competitivos, e com os mesmos objetivos sempre, não abdicamos de nenhuma competição, e vamos lutar com tudo que temos por elas, sabendo que, não vamos ter as mesmas opções, que tínhamos de início, mas vamos continuar a ser competitivos, seguro. jogador que faça parte do meu elenco, que fique satisfeito por ficar de fora, eu não quero Palmeiras, eu quero jogadores que não joguem, que fiquem insatisfeitos, que era o que eu fazia quando era jogador, ficava com puta azia quando não jogava, puta azia mesmo, e ai do jogador que fique de fora, que não fique com azia comigo, tenho que respeitar, e eu não tenho, nunca tive um problema, agora entendo, alguns dos vossos colegas, que vestem a camisa, que ainda hoje vinha um jornalista brasileiro, a descer com um dos meus adjuntos, e vinha-me a perguntar, como é que é possível terem marcado aquele penalti, a favor do Palmeiras, e o meu assistente, muito bem, perguntou a esse jornalista, não lhe perguntou de que clube é que ele era, perguntou-lhe primeiro, se ele era brasileiro, e segundo, se se lembra do penalti que nós sofremos no Mundial, este é o nível que nós temos, mas volto a dizer, e, há jornalistas e comentadores da excelência, nós devemos ouvi-los, porque agrega, e há outros, que são, para os mandados, assim que se diz aqui, para os mandados, e os meus jogadores têm que entender isso, porque, o futebol é muito mais do que aquilo que se joga dentro das quatro linhas, e há muita maneira de criar confusão num clube, a primeira é por maus resultados, acontece, faz parte, a segunda é por crise diretiva, e às vezes os resultados são bons, e há uma crise diretiva, e a terceira, é influências, vindas de exteriores, organizados alguns, por forma a tentar, e quando houver alguma coisa, não digam, foi alguém que disse, ou que fez, não, ponham tudo, na mesa, olha, está aqui, está aqui tudo, basou, não é, porque um jornalismo sério, uma notícia séria e competente, ela que tem que ter fundamento, não é, uma fonte, não é, vocês usam muito aqui, uma fonte, muito próxima, ah pá, eu dizia, onde é que ponha essa fonte, muito próxima? Ah, boa noite, eu gostaria de saber se, nossa mano, é a versão 2.0 do Fala Fonte, ah, é a versão 2.0 do Fala Fonte, 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 é a versão 2.0 do Fala Fonte,